Mas, Uberlândia é uma cidade muito boa de morar, cara. Principalmente as pessoas que vêm de fora. É uma cidade que atende o público, tá ligado? E do rico ao pobre não tem essa ideia de querer separar, sabe? Todo mundo aqui é bem-vindo nessa cidade. Uberlândia é top, macho. É o top mesmo. Eu gosto dele de morar aqui. Porque ela é uma cidade grande, né? Ela é a mãe, né, macho? Tem bastante emprego e abrange muita gente aqui, sabe? Tem muito bem.